Um estudo realizado na China indica que insetos considerados pragas agrícolas estão a ganhar resistência aos cultivos geneticamente modificados concebidos justamente para eliminar esses animais. Uma lagarta, que é a principal praga do algodão, acusou uma acentuada resistência às toxinas que supostamente a deveriam eliminar. Os cientistas concluíram agora que essa resistência envolve uma considerável divergência genética, o que pode querer indiciar que os insetos se estão a adaptar às armadilhas da engenharia genética. Estas mutações genéticas verificadas em laboratório são um claro aviso à biotecnologia e podem pôr em causa a eficácia dessas técnicas de manipulação dos genes, segundo os autores do estudo.